Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma ideia maravilhosa, como todas que eu sempre faço, eu falo para vocês que é sempre maravilhosa, incrível, mas é verdade, eu sempre gosto de valorizar o reciclado. Hoje eu reciclei um litro de vinho, olha que lindo, fiz um barrilzinho, que fofo gente, muito lindo né? Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse barril, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu like, ativasse o sininho, porque eu vou estar sempre postando novidades para vocês de reciclagem. Vamos lá para o passo a passo? Muito linda, não se esqueça de se inscrever tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.